Oi, gente. Ai, gente, tô cansada. Tudo bom, gente? Eu tô bem, graças a Deus. Tava andando, gente. Tava passeando ali. Fomos longe, a pé e voltamos. Cheguei também, mas cansa, viu? A aventura cansa. E olha, gente, não passei protetor porque tava nublado, mas mesmo assim queima, viu? E olha a bagunça que tá aqui, gente. Tava cansado, mas é assim mesmo, né, gente? Amanhã já tô indo de volta pra casa. Dessa vez eu vim rápido. Amanhã já tô de volta. Então acho que eu não sequei esse cabelo direito, não. Vou secar mais um pouco, né? Vou secar mais um pouquinho. Deixa o like, compartilha aí com seus amigos. Meu sobrinho chegou ali da porta. Oi? O quê? Ah, minha cunhada tá pedindo, falando pra eu mostrar as suculentas. Lembro daquela vez que eu vim, que eu mostrei as suculentas da minha cunhada, que já tava bem pegadinha. Agora elas são mais lindas, gente. Então, não vou passar muito creme, não. Vou tirar esse brinco. Vou mostrar pra ele lá já, já. Eu vou... Esqueci de tirar antes de tomar banho. Não aguento ficar usando brinco dentro de casa, não, gente. Eu trouxe pouca roupa, gente. Trouxe pouca roupa, então. Na hora de... A hora que eu... Vou pôr esses brinco aqui na minha mochila, né? Esse aqui eu vou jogar aqui, porque eu não sei se pegou algum carrapato, mas tava no mato. Mas eu não quero esquecer ela aqui, então eu vou pôr aqui em cima, depois eu guardo. Essa aqui eu ainda vou usar mais uma vez. Não sei se amanhã vai tá frio, né, gente? Ai, gente, tô cansada. Deixa eu guardar esse aqui. Tá bom. Ah, esse menino tá brincando aqui. Essas aqui, ó, gente. Essas aqui, ó. É? Essa aqui ela fez por último, ó. Olha essa, gente, o tamanho. Grandona, né? Ó, fica em fora, que eu não entendo. Essa aqui, ó. Ó. É banana. Banana. Olha, peraí que eu não entendo. Olha ali a banana, gente, ó. Banana. Vira que legal, ó. Tá nascendo banana. Bananinha. No nariz. E é isso, gente. Nada como um banho gostoso, né? Que tá escuro. Nada como um banho bem gostoso, né, gente? Pra refrescar, né? Descansar a mente. Eu gosto de vir pra cá. Esqueço de tudo. Esqueço até que eu tenho casa em Belo Horizonte. Gosto bastante de ficar aqui. Então, é isso, gente. Tô ficando por aqui, né? Até o próximo vídeo. Olha o Bidu, gente. Esse é o Bidu, né, Bidu? É. Quando o Bidu veio pra cá, ele cabia na minha mão. Eu tenho foto dele aqui na palma da minha mão. Tem muito tempo que ele tá aqui, né, Bidu? Né, Bidu? Né, Biduzinho? É, mano. É, tia tia maleia. É, neguindo, é tia tia maleia. É. Então, é isso, gente.